Vou fazer o rush no pixel do Vett ali, vamos ver. Eu paro o rush. O problema é quem vem da biblioteca, mano. Mas vem e não vem o cara, tá ligado? Peguei. Foi PS, foi? Foi. Que outra, que outra! Tem um centímetro. Peraí, vai. Um. Um, dois, três. Palminha, palminha. Agora vai, agora vai. Ontem eu ganhei 6 KD cash na sala do Vett. O bagulho que me passa. O bagulho passou. Caraca! Empatamos, e agora? Não, fiquei 10 a 4. Ganhei. Tinha que ficar em primeiro, matando na faca. Eu tava de sabrezinha, né? Ó, peguei alguém. E matei um. Tem granada do caramba, valeu. Toma! João, João! Não! Eu nem cliquei. Ó. Bum, morreu. Foi tu que me matou ainda, Praga? Ah, atravessou na minha frente. O cara tá com a penorrenta que tá saindo bolha, mano. Bolha de sabão. Eu não sei. Nossa. Na cabeça. Nossa, tio. Que dano? Que dano é SSC. Ai, tão me ligando. Santa Maria. Alô? Olá, boa noite. Quero falar com o João, responsável pelo CPF de início zero. Não, vai falar meu CPF no meio do meu vídeo. Tá louca. Já paguei, já paguei. Querem me cobrar. Já paguei hoje a minha dívida. Minha Claro Móvel. Eu pensei que ia ter atualização das festas juninas, velho. Nem teve, né? Vai ter que botar um boneco vestido de... Caipir? Caipir? É. Caipirão. Eu nem comi... Umas armas parecendo um sabogo de... Calma, tio. Tem áudio? É... Eu não sei o que é isso não, mas acho que é granada. Deve ser... Lá vai granada, lá vai granada. Não, eu vou deixar em inglês. Sai fora. Aratá. 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 Aratá em coreano é afirmativo. Aratá. E negativo, é como? Coboatá. Coboatá. Coboatá? Olha aí, que massa, velho. O cara já começa a aprender a falar, né? Cara, é mais fácil falar coreano do que inglês, ó. Mas como inglês eu já sou fluente, eu vou deixar em inglês. Tu já é fluente em inglês? Sim. Muito bem. Oi, olha o dano, olha o dano, olha o dano, olha a cara. Caraca, tu morreu, velho. Por que que tu tá mirando na minha... Tu tá de hack, foquizinho. Banido. Acho que está na hora de eu ativar meu modo sniper. Já sabe que eu dou porrada. Ai! Quase que eu morri com a bomba, bugada. Olha a bomba aí, então. Mas não é dessa... Então tem um cara aí no caixote, né? Meu Deus, 15 caras e uma granada. Ai, bomba. O cara tá assim, boina aqui. É o de ofiseira, né? E os caras estão tudo com medo de entrar. Sai da frente, cara! Eles estão com medo, eu vou. Aviso, 15... Acertei um tiro no defunto, no corpo morto. Os caras devem estar lá na minha base. Receba! Receba! Viu, botei sniper. Melhorou a situação, tu viu? É... O sistema é diferente, né? De ofiseira, de sniper mata mais que de SC. Que isso, rapaz. De ofiseira é sniper, receba. Já tem um título. É muito bom quando eu tô dando esses tiros, assim, de prefire e mata alguém, cara. É uma sensação inenarrável. Nossa, que bala que deve ter sido. Nossa, o cara joga muito de sniper. Nossa, o cara tava ali no caixote, já. Ó o cara 17 barra 3, que isso. Quando eu não tô gravando eu faço esses frag também. E a virada vai começar. Fala, tropa dos cupincha. A galera que assiste todo o vídeo sem pular, que deixa o like, que é inscrita no canal e que deixa as notificações ativadas pra receber todos os vídeos novos. Muito obrigado, viu? A palavra chave de hoje é sniper. Então comenta aí. O de ofiseira de sniper não tem pra ninguém. Comenta alguma coisa assim. Ou comenta aí, o de ofiseira de sniper é uma bosta. Comenta. Mas comenta alguma coisa com sniper. Porque assim o YouTube manda o vídeo pra mais pessoas. O YouTube pensa, caraca esse de ofiseira aí é bravo mesmo, hein? Vamos divulgar ele pra todo mundo. Fortalece aí meus cupincha. O de ofiseira é muito rápido. Ó, 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 ó. Já levei 3 no primeiro round. Já levei 4. Já levei 4. Eu levei 4. Receba. Receba. O melhor do mundo. Meu, todo mundo luxou de faca em mim. Eu levei 3 de faca aqui. O WSI. Só porque eu tô 7 barra 0 aqui. NOOOOO! Caraca. O Jotre me chamou de lixo. Hum. Qualquer um servidor que eu entro fica de boa. Quando eu entro no servidor 3 não aparece nenhuma sala e de sala inexistente ainda. Não entendi nada. Eu tô... Aaaaaaah. Morri, cara. Vou pegar meu violão e cantar uma canção. Vou voltar a jogar GTRP. Meu boneco vai ser um Shelby. Botei um terno no meu boneco já e um bigodinho. Eu pedi. Eu cheguei. Eu cheguei na cidade e tinha um cara de carro com um Audi, né. Eu pedi pra ele. Ô, me dá dinheiro pra eu comprar um terno aí. E ele me deu 40 mil. Aí eu fui lá e comprei o terno já. Agora eu tenho que ir atrás de emprego. O RP é o qual? É o da... Eu vou jogar no Cidade Santa lá. É GTA. GTA 5, é? Isso. Vou ficar camperando agora. Poxa. Caraca. Caraca. Demorei ainda pra matar o cara, né. Achei uma Sandy aqui. Nossa, eu fui lento agora. Errei. Errei duas horas mirando e ainda errei o tiro pra depois acertar na bunda do cara. 11 barra 1. Passa a faca, meu filho. Ui, ele ia me passar a faca, tu viu? Eu vi, hein. É, ele ia me passar a faca. Depois eu passo e eles me xingam. Não, nós temos que virar isso, rapaz. Eu falei que nós íamos virar. Ai. Peguei. Tá aqui aqui no meio, no meio. No meio? Morreu. Peguei um aqui. Boa. Nossa costa. Só tem um vivo. Um largo. Um largo. Vou ficar fixo bugado do vete aqui, deixa ele vir. Se vir, né? Ele tava aqui no largo ainda, eu acho. Ele tava aqui no largo ainda, eu acho. Vou dar aquele strafe aqui. Boa. Ó, ó, strafado ainda, ó. Primeiro strafe aí, ó. Pá, voltei, ó. Bum. Receba. Eu falei que ia ser virada. Ozu, ozu, ozu. Vou cantar. Sabia que na escola, assim, quando eu jogava jergs, as gurias tinham as músicas que cantavam assim, né? Todo mundo tinha as músicas das torcidas, né? Aí quando a gente virava um jogo, elas cantavam assim, ó. Ozu, 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 de virada é mais gostoso. Que saudade quando fazia muitos gols na época. Ó, ué. Acho que tem um cara aí, ó. Ou ele passou pra direita. Oxi. Oxi, já tem embaixo aí no meio, viu? Mas tem caixote também. Ó o meio ali. Ai, morri pro meio, velho. 16 barra doido. Vai, Fockzinho, tem garantia essa vitória, Fockzinho. Já tão mirado nesse pixel, cuidado. Vai, vai, meu filho, vai, meu filho. Nem vi, ó. Eu ia pegar o gordinho embaixo. Ah, não foi virada, tio. É, esse cara ganha. Ô meu Deus. É, pra ganhar a gente tem que pular do caixote e ter matado um pelo menos. Ó, demorou não. Mata. Eita. Ô meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O cara tá de S50. Boa. Ó. Tô agora no final. Pelo menos... Pelo menos é pelo menos. Tentei carregar o time, mas não deu. Deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra receber os vídeos novos. E é isso. Valeu, tamo junto e... Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal do João. Não me mata, por favor. Eu não tenho nada. Não me mata, não me mata.